Pergunta do Marcos Queiroz Professor Marcos de Fortaleza Colocando no liquidificador Ergonomia, conforto, cavalos e torque Qual moto parece Abaixo de 500 cilindradas 500 cilindradas Para uso diário, pequenas viagens Congarupa até 35k 35 mil reais Marcos Você vê que o processador O Pentium 2 está processando aqui É o 286 Nem Pentium 2, é um 286 É o seguinte, viu Marcos Os jovens não sabem nem o que é Pentium Não sabem nem o que é 286 Mas vamos lá Marcos Eu vou te indicar Primeiro com 35 mil Se você quiser pegar uma moto usada Tiver mecânico de confiança para avaliar Você vê 500x 35 mil você consegue pegar uma a partir de 2019 2020 2019 35 mil você acha CB500X De preferência 2020 Tá Porque ela já vem com a atualização Aquela frente nova 2020 Se não me engano Eu acho que é É É um facelift É porque a gente já está na terceira geração Da CB500X Então você vai pegar a segunda geração da CB500X A partir de 2020 E é linda Ainda com roda 17 Na dianteira E linda Até 35 mil É a minha opção Assim Maravilhosa Tem tudo isso que você quer Tudo isso que você quer Tá CB500X Segunda opção Eu vou até dar mais Vou dar mais opções Segunda opção Não compra nada Espera Junta grana Pega uma CB500X Nova Se você já tem 35 Poxa Junta mais Junta mais uma grana Eu sei que é muito dinheiro Mas tenta juntar uma grana Para pegar uma zero Eu acho a CB500X Um valor absurdo Mas é uma moto que vale Vale O absurdo Não sei se vocês vão concordar comigo Mas eu Eu Não tenho muitas opções Gente Eu não posso deixar de indicar Uma moto que eu gosto Eu não posso ficar também assim Ah não vou Vou bater pé firme Não vou indicar Porque o preço é absurdo Mas tem gente que Se submete E vai pagar Um preço absurdo Para ter uma moto excelente Infelizmente É a nossa vida Aqui no mercado brasileiro Eu não vou deixar de indicar Uma moto que realmente Eu acredito Que é uma das melhores motos Do mercado Que é a Honda CB500X Então Marcos Se você tiver condições Junta mais grana Não é pouco É muita Para pegar uma zero Se não Compra uma usada Não tem mecânico de confiança Aí realmente fica difícil Agora vamos descer a potência Você fala em cilindrada Mas a referência Não é cilindrada Tá Marcos É potência Nós brasileiros Temos uma forma Errada De enxergar As categorias E as motos Na escolha A gente olha A cilindrada Não é para olhar A cilindrada É para olhar A potência Cilindrada Não quer dizer nada Talvez para Suframa Para Abraciclo Para esses Para indústria Mas para a gente Que vai comprar O que vale É a potência E o torque É o objetivo É a proposta Da moto E a cilindrada Não quer dizer nada Vou citar dois exemplos De motos Que tem uma cilindrada Que a gente olha Que é Uma cilindrada Talvez baixa Ou alta demais E que não Não bate Com o pensamento Do senso comum Primeira Apache RTR200 Você pensa assim Pô Moto de 200 cilindradas Tem 21 cavalos Moto boa 21 cavalos Aí outra Royal Winfield Hunter 350 Classic 350 E Meteoro 350 350 cilindradas 20 cavalos Relação Peso potência Péssima Então são motos Que não dá nem Para você botar Na rodovia direita Tem gente Que dá para botar Mas eu não Aconselho Dá para fazer Passeio Para tomar café E voltar Mas fazer viagem É um suplício Mas são motos Deliciosas Porque tem muito torque Então não Vá pela cilindrada Vá pela potência Então falando De potência Aí colocando Uma moto De 500 cilindradas Chegando a 50 cavalos É a CB500X Quando a gente Vai descendo Nós temos Uma série De motos Interessantes Até 35 mil reais Versus X 300 Não é uma moto Boa para a cidade É uma moto Rodoviária Mas é uma moto Muito confortável É ergonômica Tem conforto Tem cavalaria 40 cavalos Não tem muito torque O torque Ela entrega muito em alta Por isso que ela Não é vantajosa Para a cidade É beberrona na cidade Mas é muito boa Para a rodovia É uma moto alta até E uma moto muito boa Recomendo muito Para quem vai viajar Aí temos Uma série de outras Lander Saara 300 Dominar 400 Dominar 200 Aí outra Dominar 200 200 cilindradas 24 cavalos Mesmo a potência De uma CB300F Então cilindrada Não quer dizer nada A gente tem que olhar A potência E nessa hora Vale o super trunfo A ficha técnica Quem não sabe O que é super trunfo Os mais jovens Quando a gente era criança Eu Eu tenho 45 anos A gente tinha E os mais velhos também Nós tínhamos um jogo de cartas Chamado super trunfo Gente que legal Era muito legal Porque a gente Não existia internet Então a gente Era a forma de você Ver as fotos dos carros Super carros Super motos Super caminhões Aviões Então você tinha Super trunfo de tudo Você tinha super trunfo de carro Com as fotos Aí tinha a foto do carro Eram cartas mesmo Cartinhas Foto do carro E embaixo A ficha técnica Potência Torque E aí tinha um monte de coisas Que você fazia Tipo um jogo de cartas Então você jogava mesmo Qual tinha o carro mais potente E tal Era um jogo Chamado super trunfo E existia Pra carro Pra moto Então você tinha A foto da moto Isso era um colecionável Na época As crianças colecionavam E jogavam Era um tempo Que não existia internet Que as crianças Desciam pro play Ou iam pra rua Iam pra praça E jogavam cartas Ainda Graças a Deus Ainda existem jovens Que jogam cartas Que são os otakus A galerinha que gosta Dos board games Eu digo que todo jogador De carta é otaku Mas a maioria é E eu admiro muito Essa turma que joga Board game Jogo de tabuleiro Jogo de carta Eu fico tão feliz Quando eu vejo a molecada Jogando isso Que eu fico Putz Aí ó Não é porque eu sou Saudosista não Mas saí de casa Saí das telas Eu espero que meu filho Comece a gostar disso Porque meu filho Ele é da geração alfa Não desgruda Dessa desgraça Eu sei Vamos lá Puxa Puxa Chicão Volta Então vamos lá Super trunfo É o momento De olhar pro super trunfo Só voltando pro super trunfo Tem de avião Tem de helicóptero Não Era avião e helicóptero Avião e helicóptero Tinha de caminhão Eu adorava de caminhão Eu ficava doido Nos de caminhão Peterbilt Rapaz Maravilhoso E os de carro E de moto Eu gostava de moto Carro e caminhão Eu já tive de avião também Ó Então nessa hora Vale o super trunfo Amiguinho que tá aí Vai no Google Coloca assim Qual a moto que você quer Ah eu quero a CB500X Vai assim ó CB500X Ficha técnica Buf Vai aparecer um monte de opção Pronto Aí lá você vai ver O que que é o torque Torque é a força Né É a força pra tirar a moto Da inércia Né Pra dar força Pra tirar a moto do lugar E a potência A potência É que você vai chegar lá Na velocidade final Do desdobramento Né Da velocidade da luz Criar buracos de minhoca Como a galera aí De De Cross A 150 faz né A galera Os Royals A galera que Que gosta de Royal Que viaja de Classic 350 De De Meteor Também gosta de criar Buracos de minhoca Com essa moto Potência De desdobramento É Mas tá bom Aí você vai lá E olha a ficha técnica Aí você vai entender Tá bom Mas Marcos Não olha pra cilindrada não Tem uma baralhada de moto aí Só que você Não falou sua altura né Eu falei aqui Um monte de coisa Mas aí tem Lander Saara 300 FZ25 CB300F Apache RTR200 Mas Fortaleza não tem né Fortaleza você fica mais Nas binárias E Provavelmente Badeade vocês vão ter aí Talvez no final desse ano E Mas vai ter Tá Mas não sei Quando E E é isso Saber que a X é uma boa Usada Tá Ou então junta mais dinheiro Pega uma nova Um beijo Tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto